Ainda está rolando a prova do líder neste exato momento, e pelo que eu estou vendo agora, apenas Scooby, Vini e Gustavo, nessa exata sequência, desistiram da prova. Mas nós continuaremos acompanhando, e qualquer novidade eu trago aqui ainda nesse vídeo, ou em um próximo vídeo no canal. No entanto, vamos ver o que aconteceu antes dessa prova, porque o Tadeu Schmidt anunciou a dinâmica da semana, e isso deu uma treta imensa. Bom, a dinâmica conta com ontem, no caso, tendo a prova do líder. Doze pessoas jogavam, e o líder Scooby vetava uma pessoa. Bom, e essa vetada vai causar muita treta ainda. E aí, meus amigos, hoje, no caso, teremos a prova do anjo, mas eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, porque assim, a prova do líder é de resistência, e o pessoal só fica rodando ali, rodando, rodando, não tem que fazer nada. Então, é uma prova que promete durar muito, e pode atravessar aí outra noite, se a galera não arregar, né? Então, eu não sei qual o procedimento, se a Globo fará a prova do anjo hoje, sem os que estão na prova do líder, ou se a prova será feita amanhã. Aí, no domingo, no caso, amanhã, teremos a formação de um paredão triplo, o anjo vai imunizar uma pessoa, o líder vai indicar uma pessoa, e o vetado pelo líder vai indicar outra pessoa, véi. Só que, esse indicado pelo vetado, poderá dar o contra-golpe, e poderá dar o contra-golpe em quem indicou ele. Então, assim, vai ser tipo um desafio. A casa vai votar no confessionário, e teremos a prova bate-volta com todos, menos o indicado pelo líder. E é claro que essa dinâmica gira em torno do cara que foi vetado, e era muito importante quem o Scooby iria vetar dessa prova. Só que o Scooby arregou na hora. É, pode ser eu, Tadeu. Pode. E é claro que o Tadeu respondeu que não, né? Aí, o Scooby falou. Ah, vai o Eli, então. Só que o Tadeu não deixou passar batido essa situação. Ele falou sobre, e deu um esporro no Scooby ao vivo. Eu fico decepcionado com você, Scooby, que venceu três provas, não querer participar de mais uma. É um jogo de comprometimento. Aí o Scooby rebateu. Mas, eu também não bebi o BBB inteiro. Fui beber ontem e tô destruído hoje. Parece que um trator passou em cima de mim, mano. E aí o Tadeu continuou falando. Na prova, é comprometimento. É pra disputar. Ainda mais você que sempre chega. A gente quer ver você disputando e comprometido. E aí o Scooby brincou. Pagar mico também não dá. Mesmo que o Scooby soubesse que iria desistir da prova. Porque bebeu, porque tava acabado. E realmente ele foi o primeiro a desistir. Mas ele não pode jogar um veto fora. Um veto da prova é extremamente importante pro jogo. Você veta quem você acha que vai te colocar no paredão. Então, ele não poderia jogar esse veto no lixo. E ele iria fazer isso se pudesse, né? Que não pode. A Globo não deixa. Mas se pudesse, ele iria arregar. Esse videozinho do Tadeu dando um esporro no Scooby. Está lá no meu Instagram. Arroba Marqueável Oficial. Caso vocês ainda não tenham visto. E é claro que eles conversaram sobre o Dami. Que chegou lá na casa. A possibilidade de um paredão falso. E o Tadeu disse. Não tem paredão falso, gente. Não é paredão falso. Só que a galera continuou acreditando. Inclusive, o Arthur falou. A gente sabe que era um paredão difícil. Eu acho que só vou conseguir relaxar. Se ela não chegar agora, sábado ou domingo. Realmente, não consigo relaxar. Comemorar 100%. Como todo mundo começou a falar de paredão falso. Eu vou esperar, então. E aí, o Tadeu, novamente, frisou. Vocês não entenderam o que eu falei? Não teve paredão falso. A Jade saiu por ali. E eu conversei com ela. Está tudo certo. Então, o Tadeu expôs ali. Gente, não tem paredão falso. Mas a galera continua achando que estão tentando despistar. Aí, já quando a galera estava na prova. A Globo estava fazendo assim. Mostrando parte da edição do programa e parte da prova. A prova ficou rolando durante a edição do programa. Aí, o Tadeu foi lá para a prova e disse. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Avisando para eles não falarem palavrão. Quando, de repente, a Jessie fala. Ai, Lina. Essa prova não é tão difícil, né? Tem que ficar segurando no pau. Claro, uma piadinha de duplo sentido. Nesse momento, o Tadeu repreendeu e falou novamente. Lembrando que estamos ao vivo para todo o Brasil. Véi, a cara da Jessie nessa hora foi demais. Ela caiu no chão, assim. Ela, literalmente, deixou a cara dela cair. E aí, o pessoal brincou, falou de coisas religiosas, né? Tipo, fez propaganda da americanas para tentar abafar o que a Jessie tinha dito. Mas, véi, a Jessie falou uma coisa dessas ao vivo, pessoal. Essa cena está lá no meu Insta, arroba Marqueablooficial. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com atualizações da prova. Então, não percam por esperar aqui no canal. Porque hoje aqui o negócio vai ser louco, véi. Nós vamos estar de perto acompanhando tudo que está rolando nessa prova. Se mantenham inscritos com o sininho ativado. Até a próxima e tchau.